Oi, hoje é dia 25 de março e juntas nós vamos iniciar a novena 9 meses com Maria. Eu peço a orientação de Deus e do Espírito Santo para que durante esses 276 dias, através do livro 9 meses com Maria, eu seja um instrumento de muitas bênçãos concedidas, de muitas graças alcançadas na vida de todas vocês que estarão aqui, junto comigo, diariamente, realizando essa novena e caminhando ao lado da Virgem Maria durante toda a gestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar. Todos os dias eu vou ler com vocês um trecho da Bíblia e as palavras da Virgem Maria. 25 de março O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Algo maravilhoso aconteceu comigo hoje. Enquanto eu rezava no templo, o anjo Gabriel, da parte de Deus, me visitou, informando que eu fui a escolhida para ser a mãe do esperado Messias. A princípio, um temor se apoderou de mim. Não foi medo de Deus, mas um sentimento de ser indigno. Bem sei que existem milhares de jovens que poderiam ser escolhidas em vez de mim. Por que o Senhor se diminuou me chamar? Minha fé e confiança no projeto de Deus foram maiores que qualquer dúvida ou medo. Por isso, eu disse, sim, faça-se em mim, segundo a vontade do Todo-Poderoso. E assim foi feito. Rendo graças ao Deus da minha vida, que quis se utilizar da minha pequenez para uma missão tão grande. O Espírito Santo me fecundou. Vença seus medos. Confie que sua existência é regida pela mão poderosa de Deus. Não há o que temer. Confie. Após as palavras de Maria, nós vamos fazer a oração da gravidez de Maria. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos proteja pela intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.